MÚSICA Sejam muito bem vindos ao canal Ludo Júnior Rosa do Deserto Hoje o vídeo vai ser muito especial Porque fazia tempo que eu queria replantar a minha somalense Minha somalense grande, a minha somalense mais antiga Ela está ali no jarro laranja E aí a gente vai fazer o replantio dela Um jarro grandão aqui que eu vou mostrar para vocês Se você gosta de substrato, de replantio, de somalense Deixe o seu like aí Não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito Porque todos os dias temos vídeo novo Todo dia tem vídeo novo E todo mês tem sorteio aqui no canal O sorteio de natal aí Vem com tudo, um super sorteio Vocês vão ver, então só para os inscritos E para quem não é membro ainda Seja membro do canal Que você vai ver o tanto de vantagens Então é isso, hoje nós vamos fazer O replantio da nossa somalense Naquele jarrinho ali Pequenininho Vamos lá, dá uma olhadinha Então pessoal Já tinha feito o replantio dessa arábico Lembram? Aqui no canal Nesses mesmos jarros Só que hoje a gente está com dois jarros desses Um para a somalense E o outro para a outra grandona que eu tenho ali Nós vamos fazer esse replantio Leudo, pode fazer replantio com vagem Olha o tamanho dessa vagem pessoal Olha quem está ali Olha o gaiatinho Olha Ele quer aparecer, né Juju? Hoje Nós vamos fazer o replantio dela aqui Olha só Ela aqui já está quebrando o vaso Para mostrar aqui para vocês Olha só como está o vaso E Nós vamos fazer todo esse replantio Começando pelo substrato, né Como é que a gente vai fazer esse substrato O que é que a gente vai usar Tá bom? Vamos lá Vamos pegar os ingredientes do substrato Vamos armar aqui o palco, né Vamos começar os trabalhos É isso aí Vamos nessa Então pessoal Só carregar o jarro Já foi pesado, viu? Só carregar o jarro Péssimo Vocês veem que esses jarros Eles são bem grossos, ó Bem resistentes, né? Show de bola Então estamos ali com o jarro Estamos aqui com a planta E a gente vai fazer um replante de torrão A gente não vai mexer nessas raízes aí Até porque Replante de torrão É melhor Para que a gente evite, né? Que ela sofra E que acabe abortando as vagens Está bem pertinho de De amadurecer Eu não quero perder essas vagens, tá? Então Vamos fazer o replante de torrão Que é o que? O replante de torrão Quando você tira a raiz Que tem aquele torrão Ao redor da raiz de terra A gente não mexe A gente simplesmente coloca no outro jarro Certo? Dessa forma que a gente vai fazer Tá bom? Quais são os componentes que vamos usar? Vamos usar aqui A catanduva Que é essa folha, ó Muito seca Ela deixa o substrato bem drenante A água passa aqui, ó Não molha a folha, certo? A água passa entre ela E deixa bem drenante mesmo, certo? Catanduva O nome dessa planta Eu já fiz um vídeo aqui Só sobre isso, tá? Vamos utilizar o carvão Velho carvão triturado Tá bom? Tem alguns pedaços Aqui está assim Porque está um pouco molhado Tá bom? Esses pedaços grandes A gente vai botar no fundo E os pedaços menores A gente vai Colocar Misturado no substrato Vamos colocar também Um pouco de vermiculita Só para segurar a umidade Porque até então Vermiculita E deixar o substrato mais maneiro Né? Eu não vou colocar Areia dessa vez Vou fazer esse experimento aqui Eu estou substrato Não são tudo igual Não, não são tudo igual Até porque eu faço Com o que eu tenho na hora Às vezes não dá Eu ainda vou precisar Fazer esse padrão Deixar tudo padronizado Mas até então Por enquanto não Né? Vou utilizar também Composto orgânico Que é aqueles adubos Né? É terra adubada Que o pessoal chama Né? Essa aqui foi dada Pelo meu amigo Ilano Da Cretec Meu amigo Ilano Vendeu esses dois pacotinhos Daqui Que ele faz Isso aqui É um adubo Orgânico Feito de folha Certo? Também para segurar Um pouco a umidade Tá? E vamos utilizar A bagana A bagana Pera aí Que eu vou pegar a faca Eu vou abrir aqui Ah, aproveitando E dizendo que A gente está com essa faquinha Aqui vendendo Certo? Faquinha amarelinha Linda Da cor do canal E muito Eficiente Né? Muito eficiente Que é a bagana Pessoal A bagana é a palha De carnaúba Triturada Mas na sua cidade Se tiver palmeira Né? Você pode estar Triturando E colocando Para curtir Aqui ela já está curtida Observem Né? Como é que ela está Certo? Então a gente vai utilizar A bagana Junto Do carvão Junto De um pouquinho Olha só o tantinho Né? Um pouquinho só De terra adubada Vamos colocar Esse vermiculite aqui Que é o restinho Que eu tenho E vamos colocar A nossa Catanduva Tá? Vamos utilizar Para adubar Vamos utilizar Esse aqui Aqui eu já misturei Tá? Aqui tem o Super fosfato simples E o cloreto De potássio Vermelho Ok? Observa O tanto que tem Né? Pra Para aquele Jarrão ali Vou colocar Esse tanto aqui Tá bom? E No fundo Vou colocar Um pouco de fuso Tá certo? Vamos lá Vamos começar A fazer aqui O substrato Eu vou pegar O O O coisinho Que segura o celular Que eu esqueci o nome Para testar Para Filmar aqui Tá bom? Deixa eu só ajustar Aqui Pessoal Deixa eu Aqui Prontinho Então vamos lá Vou colocar aqui O carvão Pra gente Um pouco de carvão Né? A gente tira Nesses Pedaços Maiores Vamos colocar Na fuga Colocado o carvão Vamos colocar Um pouco de catandum Catanduva Vamos vir com Saquinho aqui De terra adubada Ok Vamos vir com Vérmico Isso aqui Ok Substrato Muito leve A gente vem com Catanduva Catanduva Não Vamos vir com Bagana Tchau Tchau Então, vamos lá, vamos lá, ajustar aqui de novo, peraí, pronto, um ajustado aqui na câmara, pronto, então, o que eu já coloquei aqui, certo, o adubo, já deu uma misturada, então, aqui não tem areia grossa, no momento, nessa planta, a gente não vai colocar areia, vamos começar a fazer esses experimentos sem areia, tá, então, já está adubado, agora nós vamos lá colocar no jarro e ver como é que vai ficar, vamos lá, então, está aqui o vaso, né, a gente vai colocar um pouco um pouco de, aqueles pedaços maiores de carvão, embaixo, que é um pedaço de osso, pessoal, carbonizado, farinha de osso, na verdade, né, com um cuidadosos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Observe Certo Como é que tá Beleza né Agora a gente vai vir Com o Fusion Vamos utilizar o Fusion Tá bom Colocar o Fusion Observe Quem quiser Fusion Pessoal, a gente tá vendendo na Ceará Deni Garden Shopping, tá Ceará Deni Garden Shopping tem Fusion Eu vou colocar o número aqui na tela Pra vocês ligarem pra comprar o Fusion Pra vocês, que é muito top, tá Então eu vou colocar um pouco de Fusion Bem generoso aí Agora eu vou colocar Adubo Ou substrato por cima Certo Tirando sempre esses pedaços muito grandes Agora eu vou tirar Um pedaço de carvão grande só no fundo Pronto Aqui tá preparado pra receber A planta Agora Vamos Pegar a bichinha né Como é que a gente vai fazer A gente vai pegar o martelo E terminar de quebrar esse vaso E vamos ver como é que vai estar Né Depois a gente vai precisar fazer mais substrato Porque esse aqui não vai dar também Vamos ver como é que vai ser Vamos lá Beleza aí Vamos lá Ó pessoal Tá aqui o Vamos tirar essas pedras aqui Vamos bater de leve Pra que a gente não quebre Raiz Né A gente quer quebrar só o vaso Então Um batidinho assim de leve Vamos bater de leve Observem a raiz Então Opa, opa Tirar aqui Então vamos lá Vamos tirar O vaso e vamos colocar ali Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amém. Amém. Agora. Vamos. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. Tá. Ó. Tá aqui. Mas no pouco que eu mexi na raiz. Ó o que eu observei ó. Cochinilha de raiz. Certo. Leandro pelo amor de Deus. Calma pessoal. Isso aqui não é. Coisa do outro mundo. Isso aqui a gente vai utilizar. O velho e bom evidência. O evidência é o melhor remédio para cochinilha de raiz. Tá bom. Então vamos completar aqui com o substrato. E depois a gente vai jogar evidência. Hoje não. Mas não se preocupa que ela não morre de um dia pro outro não. Por causa dessas cochinilhas. Hoje a gente não vai colocar. Vou replantá-la. Deixar ela se aconchegar um pouco. E na sequência. A gente vem com. Na sequência que eu digo daqui a uns dias. A gente vai vir com o evidência. Para tratar essas cochinilhas. Tá bom. Então deixa ela aqui. E vamos completar. O que é que eu vou fazer. Eu vou dar uma subidinha nela. Para completar com aquele substrato ali embaixo. Né. Vou dar uma subidinha nela. Vamos lá. Vamos ver como é que eu faço aqui. Vou pegar aqui o tripé para. Vamos tentar aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Então. Agora a gente tá com esse pouquinho aqui. Vou levantar. Pronto. Joguei o restinho. Para que ela fique um pouco mais alta. Né. Olha isso. Um pouquinho mais alta. Tá. Agora a gente vai. Completar com o substrato. Vou escorar ela aqui na cerca um pouco. Vamos fazer mais substrato. Bora trabalhar. Então vamos lá. Carvão. Catanduva. Bagana. Terra adubada. Observe que é bem pouquinho de terra adubada. Bem pouquinho. Só isso aqui. Terra adubada. Ok. E. Um pouquinho do. A vermiculita. A vermiculita. É mais para segurar mesmo. A umidade. A vermiculita. E a terra adubada. Todos os outros. Elementos são muito. São muito. Drenantes. E para adubar. Né. Tá bem adubado. Agora é só mexer. O Fusion já foi embaixo. Então não vamos mais usar Fusion. O Fusion só embaixo. Vamos lá. Agora a gente vai completar ali. Vamos completar ali o. Apolo. Olha que tal e Apolo. Vamos aqui pessoal. Eita. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Esse é o substrato bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o substrato bom, menino. Vamos agora completando aqui. Aqui pessoal, a gente pode fazer a limpeza de raiz, pode, mas eu não faço assim que eu levanto não, caldex, eu espero um pouco, um mês mais ou menos e aí depois eu faço o levantamento, ou faço o levantamento não, depois do levantamento eu faço a limpeza mais ou menos depois de um mês, porque ela sofre menos, principalmente como vocês viram que ela está com vagem, então eu quero que ela sofra o menos possível. Tá quase, depois vamos enquanto pedrinha branca para deixar ela linda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver como é que está. Está ficando legal né. Vamos virar aqui a câmera. Pronto. Vamos dar uma olhadinha com calma nela. Certo? Vamos dar uma ajeitadinha nela aqui. Vai dar uma ajeitadinha. Vamos dar uma ajeitadinha nela para ficar mais ratinha. E vamos finalizar o trabalho colocando as pedrinhas brancas, limpando a bagunça toda né. E é isso. Vamos lá. Não terminou o vídeo ainda não. Segura a onda. Vamos lá. Pronto. Eu quero que ela fique um pouquinho mais para lá. Certo pessoal? Vou colocar um pouco dessa terra aqui, aqui em baixo. Pronto. Está ficando em baixo. E essa terra? É a terra que ela já estava com ela. Certo? Só para dar uma completada para não ter que fazer substrato de novo. Tá bom? Vou dar uma completada aqui para sustentar. Aqui é mais para as folhinhas da catanduva não voarem. Certo? Pronto. Agora vamos para a outra parte que é embelezar né. Vamos deixar agora branquinho e colocar as pedrinhas. Então pessoal. Vocês podem estar dizendo assim. Leandro mas tu deixou muita raiz para fora. Calma. Depois eu vou fazer a limpeza de raiz. Daqui a um mês. Tá? Daqui a um mês. Vou fazer outro vídeo fazendo a limpeza de raiz dessa planta aqui. Certo? Algumas raízes já estavam para fora e estão sequinhas ó. Eu vou só tirando. Certo? Mas depois eu vou ver. Vou vir. Né? Específico. Com a faquinha. Tirando. Fazendo a limpeza. Deixando ele todo lindo. Mas para que ela não fica muito. Eu vou deixar assim por enquanto. Certo? Vou deixar assim por enquanto. E a gente vai. Agora só embelezar. Ela ainda não vai ficar tão bonita quanto era para ser. Porque era para a gente limpar todas essas raízes aqui né. Mas hoje não. Hoje a gente vai fazer isso. Quando a gente for limpar a raiz. Vocês vão ver uma grande novidade aí. Certo? Uma grande novidade. Então. Aqui no canal tem muita novidade pessoal. Se você está gostando aí do vídeo. Né? E até agora ainda não deu like porque esqueceu. Não esqueça de deixar o like aí. Ok? Então é isso. Vamos terminar aqui. Pegar mais. Pegar mais. Vamos continuar aqui. Um pano aqui. Arrumando. Para deixar bem bonito. Afinal a gente vai ver como é que ela vai ficar. Vários angles. E foi a pola. Não. Não dá para passar agora não pola. Olha. Estou filmando. Quer aparecer no vídeo é? É. Pô. Quer aparecer? Estamos terminando. Estamos terminando. Estamos terminando. Rapaz. Eu tenho que comprar outro tripé viu. Porque esse tripé. Olha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha. Todas essas raízes aqui eu vou tirar. Só que eu não vou tirar agora. Vai ficar só o caldex bonitão. Limpinho. Certo? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então. Vocês vão. Vão ver no próximo mês. A limpeza desse caldex. Olha. Certo? Para ele ficar bonitão. Né? Nesse vaso novo. Agora. Por enquanto. Eu não vou fazer limpeza. Para que sofra o menos possível. Tá? Então. Daqui a uns 10 dias. Eu vou vir com. O Evidence. Né? Vou aguar com a Evidence aqui. Para que ela. Mate essas coxonilhas. Para que o Evidence mate essas coxonilhas. E. Depois. Vamos fazer a limpeza dessas raízes. Deixando ele cada vez mais bonito. Beleza? Vamos dar uma olhada agora. Uma visão panorâmica. É alto. Agora. Ficou mais alto. Viu? Agora. Ficou alto. Olha o tamanho dessa vaga. Meu braço não é pequeno. Viu? Meu braço todinho. Tá vendo? Olha só. Olha. Olha isso. Ficou legal agora. Né? Pessoal. Ficou bonito. Show de bola. Agora. Limpar a sujeira. Arrumar tudo. E vai dar certo. Minha somalense. Replantada. E. Nesse momento. Quero pedir. Para todos. Aí. Em casa. Se concentrem. Elevem seu pensamento a Deus. Num momento de agradecimento. Pessoal. Num momento de gratidão. Muito obrigado. Meu Deus. Pelo pão de cada dia. Por nossa casa. Nosso pão de cada dia. Nosso trabalho. Né? Tudo. Pela nossa vida. Muito obrigado. Senhor. Muito obrigado. Meu pai. E obrigado a você. Que faz o canal. Eu do jeito. Cada dia mais. Crescendo. Cada dia mais grande. Cada dia mais. Melhor. Né? A gente vem melhorando. A cada dia. Fazendo vídeos mais bacanas. Tá bom? É. Fiquem todos com Deus. Na Santa Paz. Espero que. Que vocês. Tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Compartilhe aí. Nos grupos do WhatsApp. Compartilhe aí. No seu Facebook. Isso me ajuda bastante. Tá bom? Se você não é membro. Clique aí. No botãozinho embaixo. Seja membro. Ajuda o canal a crescer. Você vai crescer junto. E você vai ter um mundo de vantagens. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.